Música Eu tô amando, super chique na medida certa Ele faz tudo com muito amor e eu tenho certeza que todas as clientes dele se sentem especiais E é muito bom ver ele crescer, né? Foi aos poucos, ele é uma pessoa encantadora Eu desejo que o Alex tenha muito sucesso nesse novo espaço dele Pra mim tá sendo um grande prazer, um sonho também, junto com ele, poder estar inaugurando esse espaço A gratidão é imensa, porque a gente começou ali aos poucos Atendendo no domicílio, né? Através da Thaís, da Paula E quando eu vi a gente tava atendendo um público que a gente jamais imaginava E depois a gente foi crescendo até a gente garantir o nosso cantinho E desse cantinho foi o segundo, quando eu vi a gente teve que ampliar E agora em 2019 a gente percebeu o quanto a gente podia amar o nosso potencial Música